Garota de Fechar Garota de Fechar O Comércio Extraordinária Tem tudo pra vencer na vida Vai ser a minha secretária Não vai marcar conta Só vai trabalhar Depois que o comércio fechar Não vai marcar conta Só vai trabalhar Depois que o comércio fechar Garota de Fechar O Comércio Extraordinária Tem tudo pra vencer na vida Vai ser a minha secretária Tem que ser Garota de Fechar O Comércio Extraordinária Tem tudo pra vencer na vida Vai ser a minha secretária Não vai marcar conta Só vai trabalhar Depois que o comércio fechar Não vai marcar conta Só vai trabalhar Depois que o comércio fechar Garota de Fechar O Comércio O Comércio Extraordinária Tem tudo pra vencer na vida Vai ser a minha secretária Tem que ser Garota de Fechar O Comércio O Comércio O Comércio Desde na Olimária Tem que ser O Comércio Tem que ser a minha secretária Tem que ser a minha secretária Não vai marcar conta Só vai trabalhar Depois que o comércio fechar Depois que o comércio fechar O Comércio 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 Tem tudo pra vencer na vida Vai ser a minha secretária Tem que ser Garota de Fechar O Comércio O Comércio O Comércio O Comércio Tem que ser